Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área de galera e estamos aqui para trazer um episódio de Vida de Patrão. Galera, é o seguinte, não tá saindo muito Vida de Patrão porque eu tô investindo muito no Vida do Crime. Mas eu vou voltar a trazer Vida de Patrão normalmente, beleza? Eu sei que vocês gostam pra caramba. Então, galera, pra ajudar, mano, a incentivar, deixa o likezão, mano. Vamos bater 15 mil likes nesse vídeo, vamos bater 15 mil, é fácil, mano, é fácil, entendeu? Se eu tivesse no lugar de vocês assistindo, eu ia deixar o like, tá ligado? Pra bater logo, então deixa o like, clique no joinha aí, mano, pra fortalecer 15 mil likes, mano. Com certeza vai ter mais do que 15 mil visualizações. Então, bater 15 mil likes só basta vocês deixarem um like aí, beleza? Então clique aí pra fortalecer. Galera, é o seguinte, e se inscreva aqui pra gente chegar aos 2 milhões de inscritos. Falta pouquíssimo, mano. Então se inscreva aí pra fortalecer, mano. Conto muito com vocês, beleza? O canal do TED e do GR que vão ajudar nesse episódio vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam também. Beleza? Conto com todos vocês. Tamo junto, é nóis e só vamos. Logo cedo, mano. Logo cedo. Rapaz, eu tô numa... Eu tô numa canseira da vida, entendeu? Sou tão novo. Tô na canseira da vida que eu vou te contar. Deixa eu jogar essa garrafa aqui. Chapando o globo, logo cedo, hein? Ô, meu brother. Rapaz, tava... Rapaz... O que foi, meu companheiro? Só o que você tá vestindo aí, rapaz, vale muita casa de muita gente, hein? Ah, cê sabe. Tá trajado. Gucci, Gucci, easy. Caraca, o cara tá trajado. Colocou até uma lente, ó. Ó. Tá com um zóião de gato mesmo, hein, parceiro. Ó. Rapaz, o negócio tá fluindo mesmo. A empresa tá fluindo mesmo, hein, Abu. Ah, lógico que tá, lógico que tá. Aí, Abu, na moral, eu tô meio angustiado com a vida, mano. Tô meio que... Cê sabe, né, velho? A parada... Às vezes dá errado, cê fica meio bolado, tá ligado, mano? É triste, é triste. Mas... Passa, né? Passa. Isso aí passa. O negócio é o seguinte. Eu conheci uma menina, velho, muito gata. E posso falar um negócio? Gostosa, velho. Na moral. Muito gata, muito gata, muito gata, muito gata, mano. O nome dela é Duda, mano. Duda. Tá ligado? E tipo assim, velho. Só que ela é uma chave de problema, mano. Se envolver com ela é um problema. Mas só que é aí que a gente quer mesmo. Já prestou atenção nessa parada? Aí que a gente quer mesmo. Quanto mais problema, é melhor. Sei lá, parece que ela é uma doideira, mano. Por que ela é uma chave de problema? Mano, por que ela tem um ex-namorado aí que o cara é chato pra caraca, doidão? Um tal de TJ também é o nome dele. Você acredita que o cara tem o mesmo apelido que o meu? Não acredito nisso, né? Caraca, imagina se ele é tipo o seu irmão. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver minha família com a família dele. Ele tem a família dele, eu tenho a minha. A gente não é irmão, não. Mas o negócio é o seguinte, mano. O cara é chato. Ele não aceita o fim do relacionamento. Então ele fica vindo atrás dela. Fica enchendo o meu saco. Fica falando merda comigo, entendeu? Cobra ele, cobra ele. Irmão, tipo assim, só que eu percebi, mano, que ele é meio durão, tá ligado? Ele é meio que, tipo assim, ele não liga muito. Não importa o tanto de dinheiro que a gente tenha. Não importa se a gente tem arma, se a gente é perigoso. Ele não tem medo de nada, parceiro. Não tem medo de nada. Nada, absolutamente nada. A Duda já me contou umas histórias dele muito cabeluda, bicho. Que eu vou te contar. Que cara? Meu nome dele é Francisco. A Bú, você tá com problema de garganta, mano? Tá falando baixo comigo, velho? Foi mal, é que eu tô, tá ligado, né? A garganta tá coçando daquele jeito. Mas eu tenho um amigo e ele é assim. O nome dele é Francisco. O bicho é doido. Pois é, abo, pois é. Aí, tipo assim, ela tá meio que sumida, entendeu? Ela tá meio que sumida. Foi atrás dela e tal. A gente tava começando a se entender, mano. Foi atrás dela e tal. Ela falou bem assim que não era pra acontecer. Que não vai acontecer isso e aquilo. Pô, mas eu tô apaixonado na mulher, doido. Tô apaixonado. Eu nunca fiquei assim, doidão. Eu tenho dinheiro pra caramba, doidão. Posso curtir a minha vida, mas eu tô apaixonado na mulher, velho. Bebê, bebê. Corre atrás, velho. Corre atrás. Eu vou correr, mano. Vou correr, vou correr. Vou correr, eu vou atrás dela e vou conquistar. Você vai ver se eu não vou pegar ela, mano. Rapaz, ela mora lá pra cima, mano. Quer ver? Deixa eu... Deixa eu me... Aqui, ó. Pra lá, mano. Pra lá assim, ó. Tá vendo? Pra lá. Do leste. É, exatamente, mano. Você sobe aquela rua ali daquele prédiozão famosão ali, tá ligado? Aquele prédiozão lá. Sobe a rua ali e ela... Eclipse. É, eclipse. Ela sobe... Subindo ali, ela mora ali, mano. Ali pra cima. Tá ligado? Mas aí. Ela estuda, trabalha, faz o que dá vida? Ela é estudante, ela é estudante, tá ligado? É estudante. É igual a gente, né? Mas só que a gente é mais novo, então a gente estuda aqui embaixo. Ela estuda lá em cima lá, ó. Na faculdade. Ô, louco. Tá ligado? Mas vamos aí fora ali, mano, que eu tenho que ir pra faculdade. Eu já ia falar faculdade. Eu tenho um amigo lá. Ah, oi? Na faculdade? Hã? Ah, esse negócio aí não deu certo não. Eu botei fogo no carro dele, mas fiquei sabendo que ele conseguiu apagar rapidinho. Que isso, rapaz? Ah, eu tô falando pra você, rapaz? Eu tô com raiva daquele cara, mano. Rapaz, você vai ser preso se ficar assim, viu? Ah, que preso o quê, rapaz? Dinheiro compra tudo, você tá ligado, né? Se eu for preso amanhã eu tô solto. Isso é fato. Compra tudo, mas não compra amor, você sabe, né? Não compra, porque senão já teria comprado dela. Ela não tá nem aí pelo tanto de... Aí, ó. Esses paparazzi vivem aí, mano. Só pra postar... Você tem que comprar um famoso aí? Só pra vender foto, mano. Só pra vender foto. Caraca, trocou a cor da Lamborghini, mano? Troquei, ficou bonito, né? Caraca, ficou luxo demais, parceiro. Isso aí tá muito bonito, olha isso aí. Ficou bonito, né? Caraca, ficou muito louco, velho. Ó o soldão dela, ó. Presta atenção. Colocou roda de Bugatti? Bugatti cheirão, viado. Caraca, você é doidão mesmo, hein, Abu? Aí, Abu, na moral, eu tô meio bolado contigo, hein, mano? Vou falar a real pra tu. Eu tô meio bolado contigo, mano. Por quê? Porque eu abri a boate. A boate tá fervendo, entendeu? Muita gente, muita gente tá indo na boate, entendeu? Tá rendendo mesmo muito lucro, velho. E você nunca botou as caras lá, mano. Ó, pode falar um negócio? Fala aí. Promessa de homem. De negão pra bancão. Hã? Eu vou colar lá. Três vezes por semana, a partir de agora. Demorou, mano. Vou virar o rei do camarote. Demorou, é pra ostentar mesmo, mano. É pra ostentar. Vou bancar todo mundo. Whisky, Red Bull, gelo de coco, todo dia. Demorou. Bebida que pisca. Mas, hein, será que mora um famoso aí? Não sei, não, velho. Não sei, não. Será que é Michael Jackson, velho? O Mago Neves morreu. Morreu nada. Conversa, babu, ir dormir. Ah, não sei, mano. Eu não sei quem mora aí, não, velho. Eu só sei que a casa é gigante. Ó, a casa é gigante. E os paparazzi ficam ali embaixo, ali. Só de bobs, ó. Olha lá, ó. Aê. Você sabe quem tem uma casa ono assim? Hum. Mr. Bean, velho. Tá doido, eu nem conheço Mr. Bean, velho. Aê, deixa eu te falar. Vamos lá, vamos lá pra escola, mano. Vamos lá pra escola que eu tô precisando estudar, entendeu? Tem um pouco que eu não vou, só tô mexendo com negócios. E eu tô precisando ir lá, mano. Vamos embora lá. Bora. Chegamos aqui, hein, mano. Chegamos aqui, chega mais. Vou colocar o carro aqui mesmo, velho. Tô nem aí. Caraca. Eu venho pra todo dia pra escola, tá ligado? Eita, mano. Parece que eu não venho, mas não venho. Ferrarizona, ó. Olha isso aí. Quem escala? Não sei não. Vamos pra aula, vamos pra aula. Ah, não quero ser surpresa nem nada. Acho que sua aula acaba mais cedo que a minha, ó. Acho hoje, né? Isso, isso. Se não acabar mais tarde, hein? Aí, curti o meu sapatinho, mano. Aí, ó. Aí. Esse sapatinho custa um milhão, tá? Rapaz, fala mais alto, mano. Mano, tô escutando nada que você tá falando. E esse sapatinho custa um milhão, velho. Sapatinho que foi caro, mano. Foi caro. Mas não tem problema não, mano. Tá ligado que nós pagamos, né, mano? Gucci é Gucci. Ó, o gordão foi te encarar, hein? É, doidão. Vem de bicho que você vai ver. Se dá uma barrigada, você vai lá na quadra. Ai, velho. Vamos entrar pra sala, mano. Não é a moral. Eu conheço, velho. Eu tenho um amigo, ele é Lucas, velho. Ele tem um barrigão grandão, velho. Igualzinho aquele ali? Igual? Igualzinho. Igualzinho. Caralho, que loucura, hein, mano? Eu não conheço ninguém assim, não, mano. Mas tá de boa. Vamos entrar ali, velho. Vamos entrar ali porque já tá na hora já, mano. Mais tarde a gente se vê, então. Beleza? Demorou, valeu, velho. Tamo junto aí, mano. Caraca, mano, hein, foi dito e feito, mano. A Bull já foi embora. O carro dele não tá ali, mano. Também, né, velho. Minha aula foi mais demorada. Eu odeio quando a aula demora assim, velho. Odeio, velho. Mas fazer o quê, né, velho? A gente tem que estudar. Oba! Caraca. Vou entrar no meu carro ali, mano, que eu tenho que resolver umas paradas lá da boate ainda. E... E tem que ver se eu vou lá na Duda, mano. Oba! Tudo bom? O carro aqui é seu? E os carros aqui é, mano. Por quê? Carro bonito, pô. É, gostei, gostei bastante. Ah... Pra quem tem uma Ferrari, né, mano? Esse carro aqui é seu? É, pô. Que eu entrei e te dá a molhar, né? Caraca, mano. Caraca, velho. Que carro, meu irmão do céu, velho. Ferrari é pra poucos, hein, mano. Ferrari é pra poucos, mano. Sim, mano. Pode sentar aqui? Pode sentar aqui? Pode, pode. Pode, claro. Caraca, mano. Olha isso aqui. Meu Deus do céu, mano. Que que é isso, velho? Na moral... Que que é isso, velho? Isso aqui, ó. Até o cheiro do carro. Meu Deus, velho. Na moral, velho, com um carro desse aí você deve pegar qualquer mulher, hein, parceiro? Qualquer mulher, hein? Ah, aqui na área, pô. Olha a minha cara. Ah, vai saber. Sua cara. Sua cara de rico, né, parceiro? Ó a roupinha do cara. Cara de rico você tem. Na verdade, essa escola aqui é só de engomadinho, mano. Essa escola é só de engomadinho, entendeu? Eu, quando eu vim pra cá, eu era pobre, 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 mas muito pobre, entendeu? Fui humilhado no primeiro dia aqui, ó, nessa calçada aqui, entendeu? Fui humilhado. Eu sou novo aqui, pô. Cheguei essa semana. E... Pô, seja bem-vindo, mano. Pelo menos eu tô te recebendo aqui de uma forma boa, entendeu? Mas o negócio é o seguinte. Fui humilhado, mano. Os caras me bateram. As meninas começaram a rir porque eu era pobre. Eu vim de bike. Graças a Deus, minha vida deu uma reviravolta. Hoje eu sou rico, entendeu? Mas... Como é que você virou rico de um dia pro outro? Rapaz, é uma coisa que é uma longa história. Não dá pra te contar, entendeu? Mas aí... Deixa eu te falar. Gostei do carro, mano. E falar em carro, eu até tava querendo trocar o meu, na verdade. Tava querendo trocar? Tava querendo trocar. Porque esse meu carro aqui, mano. Esse meu carro aqui... Tipo, ele é bonito. Eu gosto, mano. Mas parece que ele não tem tanta presença, tá ligado? Eu quero um carro que tenha mais presença. Um carro mais... Mais chamativo, velho. Você curte máquinas nesse tipo, igual a mim? Claro, mano. Gosto muito, pô. Ferrari é luxo demais, olha assim. Só uma máquina desse tipo. Só uma máquina de luxo mesmo. Você sabe o quê? Onde vende só uma máquina de luxo. Você sabe onde vende? Sei, mano. Rapaz, a loja que eu comprei esse carro aqui, ó. A loja que eu comprei esse carro aqui, vende uns carros bonitos, tá ligado? Só que não era, tipo, muito sinistrão, importado igual esse aqui, mano. Se você sabe esse lugar aí, mano, você me fala. Porque eu procurei e não achei, mano. Ah, vamos lá então, pô. O que você acha? Que horas? Agora. Demorou. Demorou. Fechou então, mano. Fechou? Vamos lá. Fechou. Faz o seguinte. Vou deixar meu carro aqui na escola. Vou pedir pro segurança. Eu moro logo ali, mano. Ali na rua de cima, ali, ó. Vou pedir pro meu segurança. Vou passar um WhatsApp pra ele. Pra ele vir aqui buscar, entendeu? Aham. Você quer dirigir no meu carro, então? Não, não, não. Pode dirigir, pode dirigir, mano. Entra aí, entra aí. Tenho o maior medo de pegar as coisas dos outros. Tá ligado? Desde quando eu era pobre, eu tenho medo de pegar as coisas dos outros, mano. Ah, pô. Comigo não é assim. Fecha o negocinho. Eita, mano, ó. Fecha o negocinho aí, ó. Aê. Caraca, mano. O carro é bonito, hein, velho. Você tá ficando doido, velho. Deixa eu entrar aqui. Entra aí. Eita, mano. Caraca, velho. Que luxo de carro, mano. Tá doido, velho. Ah, não é tanto assim, não. Ah, não. Uma Ferrari, pô. Uma Ferrari isso aqui, pô. Ah, que loucura. Mas aí, é muito longe essa parada? Rapaz, é um pouquinho. Demorou. Então acelera aí pra gente chegar lá logo, mano. Que eu tô doidinho pra ver aí, mano. Que eu tô doidinho pra comprar um carro tem tempo já, mano. Trocar de carro, né? Porque aquele ali eu vou vender. Eu depois... Amém. 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 Rapaz. Opa, seja bem-vindo. Bem que o carinha lá falou, eu nem lembro o nome dele, pô. Bem que o carinha lá falou que aqui só tem máquina, velho. Isso aqui é tipo um tesouro mesmo, velho. É guardado mesmo isso aqui, né? Gostou do carro? Dos carros, né, velho? Só tem carro de luxo isso aqui, velho? Não, é assim que tem só carro de luxo. Entendi, entendi. Caraca, mano, é um melhor do que o outro. Eu vou querer dar uma olhadinha, pô. Como é que funciona aí? Como é que funciona aí o pagamento? Como é que faz se eu quiser comprar um? Se você quiser comprar um à vista, te dou 5% de desconto em todos os carros que tem aqui, certo? Beleza, beleza. Te dou 5%, senão eu acabo falhando desse jeito. Não tá ótimo, 5% tá ótimo. Aí você pode ir dando um olhar em carro por carro, pode ir entrando só pra ver, mas só não acelera. Acho que a chave nem tá engatada aí. Entendi, entendi. Caraca, mas isso aqui é muito alto. Como é que vocês colocaram esses carros aqui em cima, pô? Como é que vocês fazem uma loja de carro aqui em cima? Tá vendo esse vão? O quê? O vão? Aqui, ó. Tô. Aqui é um elevador de carros. Caraca, doidão. Ah, tô vendo os corrimão aí, ó. Lá pra cima, então, é mais garagem? É mais garagem que tem aqui pra cima. Caraca, doidão. Olha isso aí, mano. Chega a ser escuro, mano. Tá doido? Que louco é... Quase 30 andares, né? Eu tô vendo isso aí, mano. Olha a altura disso aqui. Aqui dá pra você ver a cidade toda, praticamente. Que massa, pô. Que massa. Pode dar uma olhadinha nos carros, então, né, mano? Pode sim. Eu vou, sim. Vou esperar aqui, sentar aqui um pouco. Eu ia só me dar um toque aí. Beleza. Beleza, beleza. Não, faz o seguinte. Chama o carinha lá. Chama o carinha lá que veio comigo. Ele tá lá em cima lá. Tá lá em cima. É, chama ele lá. Chama ele lá pra vir aqui. Caraca, doidão. Que que é isso, velho? Olha isso aqui. Esse aqui é um Alfa Romeo. Eu entendo um pouco dos carros porque eu via muito revista. Mas eu nunca sonhei em ter um desse, velho. Hoje eu tenho a oportunidade de ter. Olha isso, velho. Olha isso aqui. Olha esse Alfa Romeo, velho. Ele é pequenininho, mas olha só, velho. Todo bonitinho, velho. Olha isso aqui. Olha o cara que falou que o carro não tava com a chave na ignição. Mas tá, mano. Nossa, top demais, velho. Alfa Romeozinho, ó. Olha isso aí, ó. GTRzão, caraca. Esse carro aqui custa uns 900 mil reais, velho. Olha isso aqui, mano. Esse carro é muito bruto, velho. Esse carro foi feito... Acho que a Duda ia gostar desse, hein, mano. Se a Duda me visse com o carro desse, acho que ela ia gostar, hein. E aí, mano? Deixa eu te falar, mano. Nem perguntei seu nome, velho. Caraca, olha isso aqui. Que loucura, velho. Olha isso aqui, velho. GTR, velho. Só carro luxo, né? Só carro luxo, velho. Caraca, você descobriu um segredo, hein, mano. Só que aquela cor ali tá meio palha. Olha isso aqui, mano. Ferrari Enzo. Olha isso aqui. Esse daqui é um dos carros mais luxos que tem aqui, né, velho. Caraca, Ferrari Enzo bolada, mano. O que que você tinha falado do seu nome? É que igual o seu. É igual o seu. Esse daqui que eu comprei, pô. Só que eu pintei o meu, né? Uhum. O que que você falou aqui? O que que você tinha falado do meu nome? Eu não falei o seu nome. Eu falei que eu não sei o seu nome, tá ligado? Não sei. Pode me chamar de Bruno, meu nome. Bruno? É. Beleza, Bruno. Estamos juntos. Ó, a Z4. A Z4 aqui me dá... Oi? Meu nome é TJ. Meu nome é TJ. Pode me chamar de TJ. Todo mundo me conhece como TJ. Isso aqui eu tenho nojo desse carro aqui, ó. Porque eu conheço um cara aí que... Eu até... Eu vou nem entrar em detalhes, não. Mas eu conheço um cara aí que tem um carro desse aqui. Então toda vez que eu vejo pra uma Z4 dessa aqui, já me dá nojo, tá ligado? Sim. BMW 8, ó. BMW 8 é luxo também, ainda não? Deixa eu entrar nela aqui, mano. Ah, é demais, velho. Eu gosto muito. Eu ia comprar uma dessa, né? Mas... Caraca, luxo, hein, mano. O carro todo... É elétrico, né, esse carro? É. Top demais. Top demais, mano. Isso aqui é o quê? Uma Porsche. Uma Porsche 911. Porsche é uma boa escolha, hein, mano? Porsche é uma boa escolha, parceiro. Olha isso aqui. Caraca, doidão. Olha por dentro dela, mano. Olha isso aí. Que luxo, velho. Tá linda, velho. Esse aqui é um Koine Zeg? Caraca, é um Koine Zeg, mano. Muito bonito, muito bonito. Esse aqui é que nem daquele filme New For Speed, não é não? Não, aquele lá é o Aguira, mano. Esse aqui não é não. Caraca, mano. O Koine Zeg tá doido, hein? Ó. Esse aqui é um pouco mais antigo, tá ligado? Sim. Gostei, gostei desse carro aí, mano. Nossa. Esse daqui é um dos luxos, né, mano? Nossa, velho. Mais cara daqui. Olha isso aqui, velho. Caraca, será que a Duda iria gostar disso aqui, mano? Será que a Duda iria gostar disso aqui, velho? Olha isso aqui, velho. Nossa, velho. Eu apaixonei. Bugatira, ó. Caraca, velho. Luxo, hein, velho. Luxo demais, mano. Deixa eu ver se esse aqui é o Lamborghini, né? Mano, na moral, eu tô... Pra ser sincero contigo, mano. Ó. 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 Você viu isso aí? Sim. Tô louco, hein? Louco, hein? Mano, pra falar a verdade, tipo assim, eu tô entre... Eu tô entre, tipo, a Porsche, tá ligado? E a Chiron. Tipo, a Chiron é bem mais luxuosa, mas a Porsche, ela é... Ela é, tipo, confortável. Ela é esportiva pra caramba, tá ligado? Não sei, mano. Rapaz, aí eu te falo isso, ó. Se eu sei que é por questão de luxo, você pega essa daqui. Se eu sei que é em questão... Em outras questões, você pega ela, tá ligado? Mano, acho que eu vou comprar esse carro aqui, mano. Não sei, não sei, mano. Rapaz, o olho da cara, mano. Vai comprar um desse? Não sei, não sei, mano. Eu tenho dinheiro pra comprar, mano. Não sei, tá ligado? Pera aí só um minutinho, mano, que eu vou fazer um stories aqui, beleza? Galera, é o seguinte, mano. É o seguinte. Vocês agora que estão assistindo, decidam aí, mano. Comentem aqui, mano, qual carro vocês querem que eu pegue, beleza? Qual carro vocês querem que eu pegue? Comentem aqui embaixo, beleza? Vocês viram todos os carros aí. Eu falei o nome de todos os carros. Então, comentem e me diga qual carro que você quer que eu compre, beleza? Conto com todos vocês, mano. E é isso aí. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Tamo junto, velho. O canal do Ted Snow vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam. É nóis. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.